bom dia galera tudo bom é olha só nós vamos fazer hoje exercício para abdômen inteiro e em pé do jeito que você gosta mas que dão resultado não adianta passar coisa que muito fácil que você não vai ter resultado e você vai desanimar então tem que ter resultado tá para isso eu queria que vocês desse uma olhada no instagram dos antes e depois das minhas alunas que eu postei lá vale a pena você ver arroba de manhã bem cedo você vai precisar de um quilo em halter ou garrafinha de areia que tal né essa aqui também pode ser uma garrafinha de água ok basta pesar o que é muito bem começando pra cá voltou pra lá voltou tá tá hora só exercício abdômen contraído afasta pra cá pra lá pra cá pra lá ok comigo vamos lá um desce bem com abdômen contraído tá passou e isso desce mantém o peso aqui ó você sustenta o pezinho com o braço e pra cá subiu pra cá subiu pra cá e isso um minuto Spinati Pode partir e aí vai que é todos vocês vamos aí�ralar os próximos minutos com os próximos minutos com os próximos minutos subiu 병 com Vację alonga ombro para trás, inspira, 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 ae! Olha só! Deu! Muito bem! Próximo! Aqui, pernas afastadas. Essa mão, você vai passar o peso e vai buscar pra cá e pra lá e pegou o peso, volta, pegou e volta, tá? Então vamos lá, respira, tudo aqui ó, tá? Vai ficar fortinho o bracinho também e o abdômen vai sumir. Contrai o abdômen quando fizer isso aqui, ok? Você tá comigo? Então vambora! Começou, um minuto! Vai lá, pegou, vai lá, puxou, vai lá, pegou, vai lá, puxou, ok? Tamo junto, né gente? Ó, contra o abdômen, puxa bem o joelho, deixa ele subir, tá? Vai lá, isso! Passa! Passa! Isso! Vira! Isso! Vira! Isso! Tá dando certo o que eu sei, né? Beleza! Vai! 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 Vai começar a queimar tudo! Puxo! Vai! Puxo! Vai! Puxo! Isso! Aí ele vai ficando mais livre! Ó, vai lá, ó, vai lá, conforme você for fazendo! Deu! Respira! Dez segundos! Muito bem! Muito bem! O outro lado a mesma coisa, ó! Passa! Passa! Pega! Passa! Pega! Passa! Pega! Passa! Tá? Vamos lá! Um minuto! Pega! Passa! 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 Pega! Passa Tira. Isso. 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 Vai lá, gente. Vai lá. Força. Vai, continue. Força. Vai. Comigo. Continue. Um minuto só. Passa super rápido. Aí. Aí. Contrai abdômen. Contrai. 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 Respira 10 segundos. Muito bem. Próximo. Garrafinha. Ou pezinho. Aqui. Tanto faz, tá? Um. Dois. Um. Dois. Ok? Vamos lá. Um minuto. Vou fazer garrafinha agora pra tu ver que dá. Comigo. Vamos lá? Um. Coloca. Contra abdômen. Volta. Contra abdômen. Coloca. Isso. Não solta a perna. Vai. Vai. E puxa. E puxa. Vai. E puxa. Vai. Os braços. E o pezinho. Na frente. Do seu corpo. Tamo junto? Ah. Beleza. Vamos lá. Vai. Foi. Solta o ar. Inspira. Vira. Vai. Vira. Vai. Vira. Vai. Aê. Comigo. Aê. Isso. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem. O outro lado. Com o pezinho. A mesma coisa. Um quilo. Tá? Você tá aqui. Começou. Um. Vai. Isso. Vai. Se você fizer rápido. Tem efeito aeróbico. Por quê? Porque eu tô andando com intervalo mínimo. De 10 segundos. Só pra você respirar. Tomar fôlego. Pra começar. A outra série. Então. Você vai entrar na queima. Você vai entrar no aeróbico. Entendeu? Que é pra você perder. Essa capa de gordura. Do abdômen. Entende? E se você for olhar. Tá cheio de aluna. No canal. Que conseguiu um resultado. Maravilhoso. E eu sei que você vai pertencer a esse grupo de alunas com sucesso absoluto. Deu? Deu? Respira. 10 segundos. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Esse braço aqui. Contrai. Um minuto. Lembrou? Trocou. Não deixa o peso abaixar. Segura ele aqui. E um minuto. Tá? Vamos lá. Tensar. Começou. Aê. Contrai o abdômen. E quando voltar, se estende. Se estica. Tá? Foi. Foi. Aê. Segura o pezinho. Ou a garrafinha de água. Ou um saquinho. De alguma coisa que pese um quilo. Que você pegou lá na sua dispensa. Tá valendo. Tá? Isso. O importante é você sustentar esse pezinho aqui, ó. Tá? Contra abdômen. Contra abdômen. Contrai. Segura. Aê, garota. Aê, garoto. Vamos que vamos. Comigo. Vamos lá? Deu. Respira. Dez segundos. Muito bem. Tudo que é com o pezinho fica mais forte. Né? Então, é possível que você esteja sentindo mais o exercício. Tá? Se for a primeira vez, faz sem pezinho. Sem garrafinha de água. Tá? Ou sem o seu altera. Até você se acostumar. Tá bom? Vamos lá? Lembrou? Passa. Pega. Passa. Pega. Passa. Mantenha os braços aqui. Não deixe o ombro, o cotovelo cair. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Pernas afastadas. Contrai bem o seu abdômen. Começou. Passa. 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 Isso. Um minuto. Contrai o seu abdômen. Você vai sentir até o bumbum, viu gente? Se você subir bem esse joelho. Tá? Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Isso. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. E vai. Não deixe o seu ombro cair, hein gente? Ombro aqui em cima, tá? Beleza. Vambora. Isso. Comigo. Aí. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem. O próximo lado. Vamos lá? Começou. Aê. Não deixe o cotovelo cair. Tampouco o ombro subir, tá? Contrai o abdômen. Em. Pega. Vai. Pega. Vai. Pega. Contra o abdômen. Pega. Vai. Isso. Isso. Faça três vezes por semana. Esse treino. Depois você me conta aqui nos comentários Isso, intercale com o outro E veja o aulão de uma hora para a queima As 18 horas no meu canal Respira 10 segundos Muito bom, respirou? Beleza, você vai manter o seu pezinho Seja ele sua garrafinha de água, areia Sem ficar assim, viu gente? Ó, contra abdômen é aqui Braços estendidos na frente do seu corpo Vamos lá? 1 Começou, né? Isso 1 minuto Contrai seu abdômen Contrai Aê Aê Isso, braço super estendido Você vira Gira e volta Abdômen vai sair, viu gente? Não fica nem apaulada Pode experimentar Para tu ver Tá? Vamos lá? Mais um pouco? Eu sei que você está sentindo Contra a abdômen É assim mesmo É um treino fácil De fazer Na sua casa Deu Respira 10 segundos Muito bem Muito bem O outro lado Segura os braços estendidos Vamos lá 1 Vai Isso Comigo Vamos lá Foi Isso Se você não conseguir levantar muito a perna Vai até onde você conseguir Tá? Mas contrai o seu abdômen Ó Contrai Tá? Isso é muito importante E não solta A perna Coloca ela no chão Tá? Não faz Tum Pá No chão Não Ó Segura a perna Tá? A perna deve estar Estendida Super esticada Tá? Nada de perna solta Perna durinha Ok? Isso Para você ter Um bom Resultado Aê Deu Respira Solta Os seus ombros Lá atrás Enche O seu peito de ar Isso Porque também pegou Deu tordes Você trabalha o braço Tudo junto Solta ele pra frente Isso Respira Solta 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 todo o ar Devagar Contra o abdômen Você vai Cabeça Vai soltando Solta Sua coluna Lá atrás Ó Relaxa Você pode ficar aí Até dois minutos Se você conseguir Ou ficar um minuto Subir E depois Respirar E ficar Mais um minuto Essa soltura Essa compensação Dá uma luz Muito grande Na sua região Lombar da coluna Onde a gente Acumula tensão Né? Gente Por hoje é só Um bom dia E Te espero Às 18 horas No ao longo Tá bom? Pra gente queimar Essa capa de gordura E queimar gordura Visceral Que é muito importante Beijo, gente Até